Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A ideia desse vídeo é mostrar como que nós podemos fazer a importação de usuários ou sincronização dele através do InviGate Service Desk. Bom, aqui dentro do nosso sistema, nós podemos vir aqui na aba de configurações, primeiramente. Aqui vai ser onde nós vamos conseguir fazer toda essa configuração. Depois disso, podemos vir em usuários. E logo após, nós podemos vir em serviços de diretório. E aqui nós podemos adicionar um novo. Primeiramente, a gente tem que adicionar o tipo, se é o tipo Active Directory, Skin, tudo mais. Depois, nós temos que colocar um nome para essa nossa sincronização. A gente pode colocar um padrão, qualquer nome que a gente achar interessante. A partir daqui, a gente tem que colocar as informações que vão fazer essa conexão. Então, a gente tem que adicionar o host de IP e tudo mais. A gente tem que adicionar a porta e o domínio. Vai ser por aqui que vai ser feita toda essa configuração. Depois, a gente pode adicionar a porta, né, que vai ser onde vai ser feita essa configuração. A gente pode adicionar o host de domínio. Nesse caso, seria o invigate lab. A gente também pode adicionar o tamanho da página e tudo mais. A gente pode adicionar o nome do domínio, porém, só com o nome de domínio sem ser o domínio completo. A gente também pode adicionar algumas políticas de configuração. Então, se a gente quiser adicionar só de uma organização, a gente pode também fazer essa configuração. Então, questão de segurança, a gente pode adicionar alguma que tenha SSL, TLS. No nosso caso, não tem nenhuma política de segurança, então podemos deixar como nenhuma. Por conta dessa configuração mesmo. Depois, nós podemos ver as opções de que nós podemos, o que nós vamos adicionar e o que nós vamos configurar nessa conexão. Então, aqui primeiro nós temos as opções de adicionar os novos usuários. A gente vai também deixar essas opções ativadas. Mas, a gente também pode adicionar os grupos desses usuários. A gente pode adicionar as unidades organizacionais desses usuários. Managers e tudo mais. É bem completo assim mesmo. Então, por padrão, para adicionar usuários, a gente pode deixar essas duas opções marcadas. Não seria muito interessante adicionar os grupos, então a gente pode pular essas questões. A gente tem alguns modos de sincronização também. Então, se a gente quiser que essa conexão seja atualizada conforme passe algum tempo, mensalmente ou semanalmente, a gente pode fazer essa sincronização periodicamente. A gente também pode fazer, aqui a gente tem a opção de dias, de semanas, a cada mês e tudo mais. A gente pode também fazer que essa sincronização adicione só novos usuários. Ou ela também, como a gente vai mostrar aqui, tanto adicionar como apenas remover alguns usuários nessa sincronização. Ou apenas atualizar informações dos usuários. A gente também pode deixar essa opção marcada. Então, apenas mostrando aqui, a gente pode sincronizar novos usuários, sincronizar usuários eliminados. Ou deixar essa configuração por inteiros. E por fim, mais embaixo, nós temos ali questões de credenciais. a gente só tem que adicionar o nosso usuário DN e também a nossa senha para terminar essa configuração do nosso sistema de sincronização do ActiveDirector. Aqui, nós podemos vir em salvar, que vai fazer essa importação automaticamente. Por fim, a gente vai poder selecionar os usuários que vão ser adicionados. Por isso, a gente tem que vir nesse... A gente tem essa configuração, a gente pode adicionar várias configurações, adicionar várias sincronizações do AD. E apenas para confirmar se foi feita essa sincronização, a gente importa os usuários. Aqui, nós podemos definir quais usuários que vão ser importados. Se a gente não quer importar algum usuário, a gente também pode fazer essa configuração por aqui. Então, aqui, nós podemos ver aqui os usuários que estão marcados, que foram encontrados pelo nosso AD. Se a gente quiser desmarcar algum, a gente consegue. Então, se eu desmarcar a Sofia e o Franco, eles não vão ser adicionados, e a gente importa esses usuários para dentro do nosso sistema do InviGate Service Desk. Às vezes, ele demora um pouquinho, mas é normal. Vai ser uma configuração de usuário novo. E está feita a nossa importação de usuário. Então, se a gente for em usuários, a gente vai ver que... O usuário, ele foi adicionado ao nosso InviGate Service Desk. No nosso caso, é o Pablo. Bom, a ideia era essa nesse vídeo. Apenas mostrar como nós podemos fazer essa importação via Active Directory, fazer essa sincronização. Então, se você tiver alguma dica, você pode colocar aqui no campo de comentários. E até o próximo vídeo. Se puder deixar um gostei, também se inscrever no canal, seria bem interessante. Então tá, muito obrigado pela atenção e até a próxima.